Eu acho que faz todo sentido para um plano CD, um plano de reserva individual, que o participante tenha a opcionalidade de escolher como que os recursos dele acabam sendo aplicados. Pelo menos que ele tenha alguma interferência na macro alocação, ou seja, na escolha dos fatores de risco. A gente, com a criação dos perfis de investimento, não está delegando ao participante a micro alocação, ou seja, o dia a dia da entidade. Isso continua com a gente, continua sob nossa responsabilidade. A discussão de perfil de investimento, dado que a gente tem a opinião que o plano CD precisa evoluir para ter perfil de investimento, O segundo passo é que, há muitos anos, a gente gostaria de ter perfil de investimento, só que a razão era outra. A gente vivia o tempo do CDI muito alto, as pessoas estavam satisfeitas com o CDI, só que já existia uma parcela das pessoas que gostaria de ter mais renda variável no plano, que gostaria de buscar um retorno maior no longo prazo, começavam a entender essa dinâmica. Diante disso, tinha um desejo nosso de ter perfil de investimento. Só que ter o perfil de investimento para viabilizar esses caras que gostariam de correr mais exposições a fatores de risco, acabaram se viabilizando. Mas a gente continuou estudando o perfil de investimento, como dá para fazer, como não dá para fazer. Eu cheguei na metade de 2012, na Odebrecht, Previdência, a gente começou a estudar isso, e em 2013 ganhou respaldo de todo mundo, de todos os participantes, a necessidade de fazer de perfil de investimento. Só que aí o motivo já era outro. Como com uma cota única e 20 mil participantes que a gente tem, uma população muito heterogênea, a gente precisava de uma alocação de recursos que se desviou do CDI a partir de 2011, em 2013 começaram a surtir os efeitos da volatilidade para o outro lado. Enquanto a volatilidade estava para cima, ou seja, todo mundo estava ganhando dinheiro, não tinha problema. Mas a partir do momento em que os juros subiram e as NTNBs da carteira caíram de valor, as pessoas começaram a ficar muito incomodadas. Se a gente olha o plano, a gente vê que 20% das pessoas têm 50 anos ou mais, só que elas têm 60% do patrimônio. Essas pessoas jogam um jogo bastante diferente das pessoas mais jovens do plano, que têm menores reservas. Então a gente conseguiu viabilizar o projeto de perfil de investimentos. A próxima etapa do processo era decidir, poxa, como é que a gente vai fazer então os perfis de investimento? A gente já tinha na cabeça de implementar alguma forma de ciclo de vida. Então você precisava escolher um subconjunto desse grande grupo que é o ciclo de vida. A gente discutiu uma forma de usar o modelo tradicional, que é chamado lá de Target Risk, mas limitando o tipo de escolha dos participantes com o tempo, de tal maneira que a gente induziria a que ele migrasse de acordo com o ciclo de vida. E como uma forma alternativa, a gente acabou sugerindo os Target Date Funds, que são os fundos com data-alvo. Foi muito bem aceito. Foi muito bem aceito, primeiramente, dentro da diretoria executiva, essa alternativa que eu propus. A gente lapidou bastante, discutiu no nível da diretoria executiva. Levamos ao conselho fiscal e ao conselho deliberativo. Todo mundo contribuiu e todo mundo gostou do modelo. Então partiu para essa fase de aprovação e tudo mais, de lapidar, de adaptar também o modelo que a gente enxerga lá fora, a nossa realidade. Como a gente viu nas apresentações de hoje, um perfil Target Date nos Estados Unidos pode começar com 90% em renda variável. Não dá para viabilizar um plano no Brasil que comece com 90% de renda variável. Então a gente teve que fazer uma adaptação para a realidade do nosso mercado local. Fizemos essa adaptação e ela tem vários aspectos de adaptação. E um aspecto importante da adaptação é que a gente preserva a ideia do modelo, que é trabalhar com o horizonte de investimento, mas a gente dá para o participante a opção também de escolher datas alvo anteriores para se expor menos aos fatores de risco. Ou seja, a gente dá a possibilidade que ele use o seu apetite de risco também. Então o fator primeiro de escolha é o horizonte de tempo, o fator imediatamente secundário é esse, mas não queria usar a palavra secundário porque não está tão longe assim em termos de importância, é o apetite e a tolerância à volatilidade. Mais do que é o risco, porque também tem uma grande confusão de por que muita gente mede risco como uma equação matemática de volatilidade, as pessoas acham que essas duas coisas são a mesma coisa e não são. Risco e volatilidade são coisas diferentes e elas dependem do conceito temporal. Em que horizonte de tempo eu estou falando? Para um investidor que tem um horizonte de tempo muito curto, aí sim risco se confunde com volatilidade. Para uma pessoa que tem um horizonte de investimento de 30, 40 anos, a volatilidade do mês a mês é no máximo um termômetro para ele tirar a febre da tese de investimento. A maturação da tese de investimento que vai levar à verdadeira medida de risco. O grande risco do participante é não acumular a reserva que ele necessita para viver no seu pós-carreira. É isso que a gente entende que seja a medida mais apropriada de risco no longo prazo e é isso que a gente quis dar soluções que aumentassem o conforto das pessoas com o desempenho do plano. E isso tem uma série de externalidades positivas. Por quê? Quando a pessoa tem uma cota única para o plano dela, a única decisão que ela tem é ou ela está no plano ou ela não está. A partir do momento que ela tem o perfil de investimento, além dessa decisão de estar no plano ou não está, ela tem a decisão de qual perfil que ela vai escolher. E essa decisão de qual perfil que ela vai escolher é um grande potencializador da educação financeira e previdenciária e das conversas de corredor. A partir do momento que ela escolhe o perfil, ela conversa com os pares dela. Que perfil você escolheu? Como que vai ser? Você escolheu esse perfil por quê? Então tem um grande fomento da discussão do tema previdência dentro da empresa. A gente percebeu isso claramente. A gente teve experiências muito interessantes de pessoas que ligavam para a gente, falando assim, poxa, eu quero escolher o meu perfil, eu vi a campanha, que legal, estou interessado, gostei do modelo. Aí eu dizia, poxa, para eu te ajudar, me passa seu CPF para eu ver as suas características, te ajudar a entender, nunca vou sugerir que perfil você vai escolher, mas quero te ajudar, te dar subsídios para você escolher seu perfil. Ela me passava o CPF, eu digitava no sistema e não tinha, a pessoa não estava cadastrada no plano. Então a pessoa que ficou, de certa forma, seduzida pelo modelo, já que entendeu o que a gente estava propondo, entendeu que queria fazer uma escolha, só que ela não tinha o plano. Essa pessoa adere ao plano. Então a gente ataca e a gente já tinha isso na casa, que isso ia acontecer, era um dos fatores que a gente queria colocar perfil de investimento na praça. E a gente não tinha certeza se ia conseguir ter esse resultado, mas tinha um sentimento que conseguiria, tinha uma expectativa que conseguiria, é isso. Aumento de adesão e um outro efeito que é aumento de contribuição. E por quê? Porque as pessoas se sentem mais confortáveis com a opção de investimento que ela escolheu. E ao escolher determinada opção de investimento, ela aumenta o seu percentual de contribuição. Ao aumentar o seu percentual de contribuição, a contrapartida da empresa é maior. Então isso potencializa em muito a formação de capital, de saldo para o pós-carreira no longo prazo. Então foram esses, tem uma gama muito extensa de coisas que a gente quis atingir colocando perfil de investimentos. E a gente acha que é um negócio que vai ter bastante sucesso e que vai potencializar muito a educação financeira e previdenciária das pessoas. Você chega com um modelo para o seu conselho deliberativo. E a primeira pergunta que ele vai te fazer é que modelo é esse e quem fez, qual foi o resultado? Aí você vai dizer, esse modelo, aí eu corroboro o slide do Magela que ele tinha posto que não tinha ninguém que tinha feito antes esse modelo. No Brasil, eu também não achei. Então você diz para o seu conselho, olha, no Brasil ninguém fez, eu não tenho como te mostrar nenhum resultado. Vamos tomar essa dianteira? É para a gente, a gente entende que nossa massa de participantes vai captar a ideia, poxa, beleza, gostamos do modelo, vamos em frente. Aí vamos fazer comunicação disso. Toda comunicação existente de perfil de investimento, de todas as consultorias que a gente consulta, vai atrás e tenta conversar sobre o assunto, não serve. Ela não serve, ela não é apropriada. Então mais do que... E isso tem uma série de impactos operacionais, porque não é só desenvolver a parte técnica, a parte financeira do modelo. É desenvolver toda uma estratégia de comunicação diferente do que a gente tem. E então, aí eu sugiro fortemente que as pessoas entrem lá no nosso portal, Odebreche, aí se vocês puderem escrever aqui embaixo, odebrecheprevidência.org.br, tem um link dedicado à estrutura de perfis. Tem vídeos, tem guia explicativo, tem questionários de... Porque ajuda o participante a escolher que perfil que ele deve escolher. Nunca impondo um perfil a ninguém. Dando a informação necessária para que o cara tome uma decisão informada e consciente. É isso que nos importa. A gente está aqui para transmitir a informação necessária e também para abrir um canal de comunicação direto com os participantes. Os caras me ligam, me mandam e-mail, eu fui apresentar o plano em Angola, eu fui apresentar o plano em Porto Velho, eu vou apresentar os perfis de investimento em qualquer lugar que a gente precise. A gente tem uma capilaridade, a gente está muito distribuído no mundo inteiro, e a gente tem uma equipe pequena. Às vezes fica difícil ter o contato pessoal, a interação pessoal direta com as pessoas, mas a gente tenta ao máximo. A gente também usou muito uma ferramenta muito interessante, que é o WebEx, que é fazer a palestra passando os slides e assinalando os slides, corrigindo tudo, gravando isso e disponibilizando no portal. Está lá, tem um vídeo que explica os perfis de investimento, uma apresentação interessante também, que a gente sugere fortemente que os participantes entrem e que está aberta para o público em geral, não só para os nossos participantes, para todo mundo dar uma conferida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho